Nós já sabemos que ainda não é certo que Renato Portaluppi fica no Grêmio para 2023, mas independente disso ele já vai dando indicações de nomes que podem compor o elenco do Tricolor na próxima temporada. Não é certo, mas é bem provável sim que Renato fique no Grêmio na próxima temporada e visando isso ele já indicou um nome para o Tricolor na próxima temporada. Esse nome tem a ver diretamente com uma posição muito carente no Grêmio, que é a lateral. As laterais do Grêmio, na verdade, são um ponto de alerta durante essa temporada. O jogador com melhor desempenho acabou sendo o Nicolas, a lateral direita é totalmente instável, ninguém acabou se firmando na posição nessa temporada e pela lateral esquerda o Nicolas, que é um jogador que tem se destacado, não tem a certeza de permanência também isso, porque está emprestado ao Grêmio e caso ele fique, o Grêmio precisaria fazer uma proposta de compra ao Atlético Paranaense que detém os seus direitos. Bom, esse jogador que o Renato emprestou está ligado diretamente a outro Tricolor, ao São Paulo e ao Reinaldo. O Reinaldo que é um jogador que se destaca pelas cobranças de bola parada, é um lateral bastante ofensivo e é um lateral que chegaria então para ser o novo titular do Grêmio na lateral esquerda. Deixe aqui nos comentários o que você acha dessa situação, se você acha que o Reinaldo seria uma boa ou não para o Grêmio. A gente quer saber e agora a gente traz um pouco de detalhes sobre o Reinaldo. Essa indicação foi feita porque o Reinaldo tem contrato somente até o final de 2022, então o Grêmio poderia entrar numa negociação direta com o atleta. O jogador de 32 anos que se destaca pelas cobranças de bola parada, de pênalti principalmente, e tem uma identificação muito grande atualmente no São Paulo. O jogador que vem se destacando e é titular da equipe, é lógico, com momentos de oscilação em alguns momentos, mas ele é o atual titular do Rogério Senna e não deve permanecer para a próxima temporada caso receba uma proposta interessante. Com isso, então, o Grêmio já mira esse foco para o Reinaldo. A informação é do jornalista Diogo Rossi e você acompanha aqui no Portal do Grêmio todo desenrolar dessa negociação. Mas agora a gente quer a sua opinião aqui no PG sobre isso. Reinaldo, seria uma solução dos problemas ou seria algo semelhante ao que a gente viu na temporada passada acontecendo na lateral com o Orehuela, que chegou e não se firmou, com o Edilson, que não se firmou, com o Rodrigo Ferreira? A gente quer saber o que você acha aqui, mas o fato é que Renato indicou sim Reinaldo para 2023 no Grêmio. A gente convida a baixar o aplicativo do Portal do Grêmio Senna. você tem todas as informações sobre o Tricolor na palma da sua mão. Também dá uma olhada nas camisas do PG, o link está aqui na descrição. E é lógico, também dar uma olhada na Bet365 para fazer as suas apostas esportivas por lá. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.